Sim, acho que tem sido uma boa experiência, não acho, foi uma boa experiência ontem, esteve e pôde constatar isso, foi mais além, acho que os convidados de vários destinos internacionais que tiveram presentes, puderam constatar que a organização esteve ao nível dos convidados, tivemos embaixadores, tivemos empresários da Itália, da França, Cabo Verde, Reino Unido, todos satisfeitos por participar e entender o contexto deste encontro, que é o mais importante, que é um encontro para fazer negócio, mas sim, também houve uma parte mais complicada, que é a parte da organização de colocar este evento pronto para receber todos estes convidados. Então, houve um processo, longos meses de trabalho e que fez esse dia possível e acredito que até a data de hoje tem corrido muito bem. Tem aqui consigo dois convidados, presumo que sejam da Inglaterra, que tenham vindo consigo, eu poderia fazer-lhes a apresentação e colocar-lhes uma pergunta, por exemplo, aqui ao Jason? Sim, sim, com certeza, do meu lado direito tenho aqui o meu amigo e parceiro de trabalho, Jason, que aqui também tem do lado esquerdo David Smith, um britânico apaixonado por África e o presidente da BABA, que é a British African Business Alliance, que tem vindo a desenvolver um grande grande trabalho com africanos e com investidores britânicos, levando estes investidores para a África e o meu objetivo aqui com o David Smith é dizer que África não é só Nigéria, Gana, Uganda, África do Sul, que existe também outras partes e principalmente a parte de Palope, que é o que mais interessa para a língua. Então o motivo pelo qual ele está cá neste evento e faz parte deste evento é para que ele possa sentir, como o Calverdiano diz, a sabora e a morabeza, primeiramente, daquilo que nós temos que oferecer, a experiência e depois perceber que nós temos recursos humanos com a capacidade de gerir financiamentos dentro da integridade, dentro da honestidade, da transparência, mas também, mais importante também, tanto importante como as palavras que eu acabei de dizer, é a entrega, a qualidade de serviço que nós fazemos. Eu vou colocar aqui uma pergunta ao meu parceiro, em relação, I will speak in English now, in relation to your experience, you just arrived, you came today, David Smith is here since the first day, we had a two days, three days event, and this is our last event, but what is the feeling from, you arrived this morning, it's about 12, what do you feel, what is the experience you had with this group? The feeling and the experience that I have from this group is mostly how much we can still do for many destinations, you know, obviously around the African continent, but in this case with Cape Verde. I'm bumping with you last year in the world travel market in London, I saw there a brilliant opportunity, which is to diversify the offer to Cape Verde, to show to the British market and to the world itself that Cape Verde is more than beach and all-inclusive resorts, there is so much more there that we can offer, and therefore this partnership has been growing and flourishing every single week and month of work, and being here today, I have to say that I'm truly impressed and actually very grateful to know all these people around here, because we all do share the same goal here, which is to build up, obviously to network, but to build up businesses and to exchange experiences and how much can we share from our experience and know-how to great destinations like Cape Verde. Great, thank you very much. I want to now address to you David Smith, it's not your first event, David Smith, you were my first event, so this is our second event, so you already experienced things that we've been doing. The reason why I brought you here is so you can understand and feel our Morabeza, what means Morabeza is our way of embracing our guests, as Cape Verdeans, the aim of this gathering was to have conversations about businesses, but the aim of my invitation to you is so you can feel and understand that Cape Verde have the ability, we don't have natural resources, but we have human resources, yeah? I know he's in Africa, but unfortunately Cape Verde doesn't have that. No oil, petrol, gold, diamonds, our diamond is our people. Yes. You know, and I want you to feel that and I want you to start working with us on that. So you can bring more from British, more people to come and invest, to come and work with us, to come and develop our country. We have a beautiful, and we are already in a level that we are satisfied with that, but we can do better. Yes, indeed you can, indeed you can. Yes. But one thing that you will have difficulty surpassing is the welcome that I've had from the people that I've met on this conference this time. It has been warm, it has been open, it has been transparent, and I have to say that I'm very, very pleased that I was able to join you for these three days. Apart from being my first trip to Lisbon, not my first trip to Portugal, but my first trip to Lisbon, the sensation and the appreciation of Cape Verde coming through from the Minister downwards has been very, very important. And when I go back and I talk to our members in the UK, I will be talking about the advantages that they would get by creating relationships within the Cape Verde community and with business opportunities in Cape Verde itself. I've also learnt, and it was fascinating to listen to the Hypercube conversation yesterday afternoon, because one of the resources that you do have is copious amounts of seawater. And their technology for converting that seawater into portable drinking water, high quality portable drinking water, is very, very important. Not just to your islands, but to other islands and other coastal communities. So I can see the opportunity for a business that I only met yesterday to find new markets in 54 countries through what we do. And what I'm looking at when it comes to Portugal is what are the links between Portuguese companies and Africa? Because I would imagine that most businesses in Portugal do not see Africa as a primary development market, primary export market. Yet the immigrant population here, the African population living here, are all looking for business to take back. So there is a long term development program that needs to be put in place to encourage that communication. And conferences like the one you have organized have started that process. So indeed, I'm very grateful. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. What are your plans for the future? Our plans for the future, can I say it in English? In English, Portuguese. O meu plano para o futuro é nós, todos nós, trabalharmos em fazer as coisas acontecer. Esse é o meu plano. O que vai acontecer vai ser mágico. Porque a única forma que você pode ver o futuro é trabalhar juntos. Nós temos muito potencial. Essas pessoas aqui, as pessoas que eu invito a estar aqui, são pessoas que têm algo em comum. Eles todos têm o desejo de fazer algo para a África. Mas o que é isso? É algo que talvez já estamos colocando coisas em lugar, porque todos nós temos nossos próprios projetos. Mas o que vai acontecer com essas forças juntas pode ser maravilhoso. E eu não posso te dizer o que, mas vai mudar a África, por certeza. E é o meu plano. Nós precisamos trabalhar juntos e ficar juntos. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa presença e desejo-vos os maiores sucessos para todos os vossos projetos. Em nome do Estratizante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.